Estou mais triste Sem esperança que ela volte para mim Minha saudade transformou-se em agonia Estou mais triste neste triste butiquim Beba comigo, companheiro de tristeza Traga seu copo e sente-se à minha mesa Chore comigo esse pranto emocional Não se envergonhe de chorar perto de mim Porque a lágrima é o desabafo natural Entre dois copos e a mesa de um botiquim Liberte o peito do amargor e da revolta Com mais um trago deste traçado de anis Faça como eu Acostume-se à derrota Pois a vitória não pertence ao infeliz Passa como eu Acostume-se à derrota Pois a vitória não pertence ao infeliz 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 Ao infeliz